Olá, você acompanha agora as notícias mais marcantes da semana em Lauro de Freitas. Nesta quarta houve um acidente envolvendo oito carros na estrada do Coco. Um carro bateu no fundo de outro veículo quando saía da rua Silvandir Chaves. O carro atingido no fundo cruzou a estrada e colidiu com o terceiro carro no sentido litoral norte. Por conta da primeira batida, houve um engavetamento com outros seis carros no mesmo sentido. O motorista que causou o acidente ainda invadiu a concessionária Troller e fugiu do local. E dessa vez, a nossa dica para a segunda-feira. O Ramazen Hall vai exibir o próximo jogo do Brasil na Copa com a melhor segunda-feira do mundo. Serão três horas de show da harmonia depois do jogo. Os ingressos variam entre R$ 50 e R$ 250. Para o torcedor que gosta de samba, é festa em dobro. Se tem alguma coisa de Lauro de Freitas que você quer ver aqui, manda para a gente. Nossa equipe está sempre no Instagram, Facebook, WhatsApp e agora no IGTV, canal do Instagram. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho